A declaração foi o vice-chefe bancário da CNRT, patrocínio Fernandes e o Parlamento Nacional, terça-semana. Deputados do CNRT, a gente tem atuaria que a mesa do Parlamento Nacional tem que bucar o lucro, também a mesa do Parlamento Nacional, a fila, a fila de violação da Constituição. Se a gente tem a fila de violação, a fila de violação da Constituição. O Parlamento, a fila de violação da Constituição, a fila de violação da Constituição, a fila de violação da Constituição. A gente tem a fila de violação da Constituição, a fila de violação da Constituição. Máclos, mas a bancada do governo não é parte a dignificar a dignidade do Parlamento Nacional, que é o se ator e que se me zafou. O Tribunal se torna a decisão quando a situação política acontece o fulano. E o Itaúto acompanha. A decisão do Tribunal não interfere se ele não queixa. Então, ele é o se ator ou não. O Tribunal não interfere com a questão política do Parlamento Nacional. Então, o Parlamento Nacional não tem a atual política. Não tem a atual política, mas não tem a regras. Não tem a regras, mas não tem a Constituição e o Regimento. Não tem a regras, mas não tem a regras. Então, o político não tem a coisa que se muda. Mesa Presidente do Parlamento Nacional não tem a parte em sala plenária de Bacu Filha, também o deputado Sira Rússi Bancada, CNRT, Fretelinho, Cuntu, Ropelipe, Radão Malum Kadeira e a Louron Sanulo Recensia Fulano Mayu, Tinane. Ronune e a Louron Sanulo Recensia Fulano Augusto, Tinane, companhia Zepara Mega Comoro entrega-o na Mesa Fom para o Parlamento Nacional. Tuir Plano e a Louron Tolu Fulane, Parlamento Nacional se realiza a Ceremonia Cultural e a Louron Hat se a Lourm Mesa e a Igreja Catedral de Lí Rodihusso Ben São José Igreja. Celestina Teles e Lugaiu, Zémen.